O shopping mais tradicional da cidade lançou a coleção outono-inverno durante o final de semana, com dois dias de desfile, apresentando a tendência da estação. Teve a participação de todos os lojistas de moda do empreendimento. Há 16 anos, este shopping dita a moda na cidade e sempre inova no que diz respeito à aproximação do público. As vitrines Conceito, que tornam a calçada da Avenida Brasil a mais luxuosa de balneário Camboriú, lança todos os meses do ano a tendência de cada mês. E esta é a primeira edição do Fashion Preview Atlântico Shopping, que traz uma troca de estação diferenciada. Ao invés das rotineiras queima de estoque, o shopping apresentou o que vai ser usado durante toda a estação de frio. Esta é uma estação de misturas. As estampas de bicho, militar e até o xadrez vêm com força total. Nos acessórios, muitas pérolas e no conceito, muito brilho. Tudo misturado numa só estação. Uma moda que usa vários mix de cores e texturas, fazendo do inverno de 2014 uma das estações mais democráticas da moda.